A relação Portugal-Brasil começou há muito tempo, há mais de cinco séculos, como todo mundo já sabe. Mas, de uns tempos para cá, a relação entre os dois países tem ficado cada vez mais estreita. E essa ponte aérea tem sido embalada por uma trilha sonora composta por canções de artistas portugueses e brasileiros. A Sociedade Portuguesa de Autores representa os interesses de mais de 20 mil autores portugueses e estrangeiros e gera os direitos dos autores. A SPA é uma cooperativa fundada em 1925 para a gestão e representação dos direitos de autor de todos os segmentos artísticos. Já a União Brasileira de Compositores é uma associação dirigida por autores, cujo principal objetivo é a defesa e a promoção dos interesses dos titulares de direitos autorais. Além, é claro, da distribuição dos rendimentos gerados pela utilização das músicas. Fundada em 1942, a UBC atua com excelência em tecnologia da informação e transparência, representando mais de 40 mil associados. O Papo de Música celebra o acordo de reciprocidade entre essas duas sociedades. Por isso, a SPA e a UBC estão juntas nessa Ponte Aérea Portugal-Brasil. Alô, alô! Sejam muito bem-vindos ao Papo de Música, dando continuidade à websérie Ponte Aérea Portugal-Brasil. Hoje eu estou recebendo dois grandes artistas, e eles são grandes artistas com todas as letras maiúsculas, tanto nos grandes quanto artistas. Eles são artistas grandiosos, eles têm anos de estrada, eles têm muitas funções dentro desse ecossistema da música, eles já participaram de projetos coletivos, eles fazem projetos também individuais, projetos em solos, e é com muita alegria que a gente está recebendo hoje Charles Gavan, músico, produtor musical, apresentador de TV, radialista e podcaster e muitas outras coisas que a gente vai descobrir ao longo dessa conversa. E Tim, que é vocalista da banda de maior sucesso de Portugal, uma banda transgeracional, Chutos e Pontapés. Sejam muito bem-vindos! Obrigado! Como estão? Vai lá, Tim, vai você, pode se apresentar primeiro. Não, só disse obrigado aos cumprimentos, não é? E perguntei como estavam, a audiência se está tudo ok. E pronto, agora é a tua vez de fazer a cortesia. Claro, muito obrigado pelo convite para participar desse podcast aqui, Ponte Aérea, prazer imenso falar com um integrante de uma das maiores bandas de rock da Europa, que é o Chutos e Pontapés, banda que nós conhecemos, nós os Titãs conhecemos em 1988, fizemos uma mini-turnê em Portugal juntos, abrindo shows de Chutos aí, foi um evento da nossa carreira que eu nunca mais vou esquecer, os momentos legais que a gente passou tocando com vocês em algumas praças, assim, que se a gente fosse sozinho, provavelmente a gente não chegaria lá, os Titãs naquela época. Então, a gente se conhece desde 1988, se conhece pessoalmente. Então, prazer enorme estar falando com você aqui, Tim. Ó, pá, comigo também, pá, foi um prazer, já não te vi há um tempo, né? Não te vi há um tempo, tive com os teus colegas do Titã ainda há pouco tempo, tenho estado em comunicação com eles, com o Brito principalmente, foi quem me deixou mais ligações, e porque nós acabámos por fazer uma, como é que se diz, uma junção para o Rock in Rio, já aqui há uns quatro anos, ou mais, ou mais, ou oito, já não sei, em que os Titãs e os Chutos tocavam junto mesmo. Portanto, havia dois baixos, duas baterias, e foi muito engraçado, porque recebemos os Titãs aqui primeiro para ensaiar, fizemos o show e depois fomos para o Brasil e ensaiámos lá com eles, fizemos o show, e, portanto, foi mais, como é que se diz, um regresso ao passado, né? Mas foi muito, muito divertido, e foi fantástico também, porque eu acho que se os Chutos fossem tocar o Rock in Rio só em nome próprio, não teriam a sorte de ter um público tão caloroso e tão grande que tivemos. Mas foi de tal forma que o pessoal do Rock in Rio passou nessa edição, nós, os artistas portugueses, tocariam à tarde, normalmente, e nós tocámos às nove da noite, e então aquilo estava cheíssimo, e foi uma presença, não é? Sim. É, sim, foi uma presença, foi uma coisa muito, muito bonita. Para além de que, pronto, pessoalmente também mudei bastante com toda a gente. Nessa outra, na outra fase lá do 88, foi uma fase também para os Chutos muito engraçada, porque nós demos, através do Paulo Junqueiro, nós chegámos aos Titãs, vocês vinham à Show de Montreux, ou o que é, o que é, o que vale, e, portanto, nós estávamos a fazer um lançamento, se calhar, do álbum que nos deu mais fama, e tínhamos concertos, sei lá, ainda um bocado primitivos, mas grandes, em Praças Torres, em coisas dessas assim, acho que fizemos três. Pois é. E para mim ficámos, foi uma coisa muito, 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 muito boa de se fazer, e depois é aquela coisa que eu acho que a nossa geração estava a descobrir na altura, que era uma série, uma certa identidade de princípios, não é? E de maneiras de fazer as coisas de vontade, que nós partilhamos com vocês, partilhamos com o IRA, também, em São Paulo, e, portanto, foi, foi uma época muito engraçada, e pronto, e passado esse tempo todo, acho que essa época também trouxe para o público esta noção de espetáculo que hoje existe, não é? Nós, portanto, do grande espetáculo, e pronto. Eu estou adorando, porque eu só dei boas-vindas para vocês, e vocês já ficaram aí, ó, relembrando várias, várias memórias. Ô, Tim, vou continuar com você, que você estava falando aí, conta para a gente um pouquinho como é que começou essa relação com o Brasil. Opa, a minha relação, a relação dos chutes com o Brasil começa da forma mais estranha. Antes dos Titãs, talvez em 87, nós tivemos aqui um disco de sucesso, um single de sucesso, que ainda hoje é, que é A Casinha, e, por essa altura, o nosso português Roberto Leal estava no Brasil a trabalhar e resolveu fazer uma espécie de, ele chamava-lhe Nau de Paz, que era uma comitiva de artistas portugueses que se iriam mostrar em São Paulo e no Rio de Janeiro. E pronto, e lá fomos nós misturados com tudo o que era cantor de música ligeira, não é? Nós éramos a banda rock, digamos assim. E está claro que foi o mais engraçado de tudo, porque nós é que fazíamos os baseados lá atrás e tal, e andávamos a desinquietar aquela gente toda. E acabámos por fazer muitos, como é que seja, a ter uma grande facilidade e a ter bastantes amigos, até que deixámos, tanto em São Paulo como no Rio. Daí que depois, quando foi o regresso ao Rio de Janeiro, já há um tempo depois, já foi para gravar, em 1990, já foi para gravar um disco inteiro. Aí nas nuvens, no estúdio nas nuvens, com a produção do, que seria do Liminha na altura, não sei, e com a produção do Paulo Junqueiro. E foi muito engraçado, porque nós contratávamos o estúdio, que era uma casa, não é? Lá ao pé do jardim, era o Jardim Botânico. Do Jardim Botânico, sim. Era por aí. Era por aí uma vivenda, era o estúdio, eram nas nuvens. Nós contratávamos o horário do dia. Arranjámos uma... Não havia Airbnb na altura, mas arranjámos umas casas que alugámos. E começávamos as gravações. Aí pelo quinto dia, se não me engano, eu acho que era a Marisa Monte, que precisava de estúdio. E como ficou com o dia, nós ficámos com a noite. Então passávamos a trabalhar das sete da noite às sete da manhã. Já estás a ver o que é que isto implica. Bom, então, acabava o estúdio, eu passava, nós estávamos ali, já não sei qual era, não era Ipanema, mas era o pé de uma praia, não era essa, era outra. Não era bom, talvez. Já foi há muito tempo. Então, tínhamos uma Kombi, eu guiava a Kombi, deixava o povo em casa, ia com o saxofonista dar um mergulho, à praia, voltávamos, descansávamos até às três da tarde, porque era um calor de morrer, e continuávamos. Uma semana depois, quem é que já estava eleito? O Color de Mel. O que aconteceu? Ficámos sem dinheiro. Acabou. Não tínhamos dinheiro mesmo. Não tínhamos dinheiro. Então, houve um que tinha uma tia, numa daquelas cidades, que eu não sei o nome, a cento e tal quilómetros do Rio, que foi cravar à tia umas notitas, para podermos pagar o comer, e tal. Mas aquilo, depois continuou essa aventura, e passámos lá um mês, acho eu, a fazer o disco e tudo, e pronto. Segunda Aventura no Brasil. Depois, voltámos a São Paulo para tocar com o Ira, no Centro Cultural, três vezes, também foi mesmo bom. Fomos ao Nordeste, fazer o Rock Nordeste, acho que choveu, Fortaleza. Fomos, e depois ao Rock in Rio. Quer dizer, mas nunca tivemos, fizemos o lançamento, para a altura que eu estava a falar, fizemos o lançamento desse disco famoso, 88, que se chamou 90, no Rio, mas nós nunca tivemos uma campanha, como é que se diz, a sério, não é? E preparada de origem, para trabalhar no Brasil. Por outro lado, tenho pena disso, mas não tenho, quer dizer, a vida correu por outro caminho, e tem sido boa, não é? Pronto, e agora, não sei dizer como é que se pode fazer. O Brasil é muito grande, e para os portugueses, é sempre um bocadinho difícil, ter a noção da dimensão, e se calhar essa diferença, também é o que vocês falam aí, da segurança, disto e daquilo, também tem a ver um bocadinho com isso. Sim, certamente. Gostei. Ô, Charles, conta para a gente, como é que começou a sua relação com Portugal, também antiga, que nem a relação do Tim com o Brasil? É mais ou menos nessa época, como o Tim já falou, os titãs haviam sido convidados, para participar da noite de rock, do festival de jazz de Montrê, isso foi em 1988, nós gravamos um disco, nesse festival, chamado Go Back, e, como ele disse, nós tínhamos um grande amigo em comum, que nessa época, estava trabalhando com os titãs, que é Paulo Junqueiro, hoje presidente da Sony Music do Brasil. Exatamente. E ele fez essa ponte, eu me lembro dele falar, a gente, na nossa base, impressionante, o nosso quartel general nessa época, foi a gravadora que fez a nossa agenda, a gente nem tinha experiência para opinar em alguma coisa, onde ficar, ou que tipo de planejamento seria bom para a gente. O fato é que a gravadora fez a nossa base em Londres, nós ficamos muito tempo em Londres, ensaiando, o que foi ótimo, e fomos para Montrê, na Suíça, no dia da gravação. Isso foi uma coisa que eu nunca vou me esquecer, que hoje é impensável, você fala, bom, eu tenho uma gravação a fazer, eu vou gravar um disco ao vivo, então você marca um voo para chegar no lugar, no mesmo dia. Para você ver, os anos 80 também... É como está muito com a sorte, né? Os anos 80 tinham lá suas loucuras, então no dia da gravação do nosso disco, que eu me lembro muito bem por razões óbvias, dia 8 de julho de 1988, porque o dia seguinte era meu aniversário, eu sou de 9 de julho, então no dia 8 de julho nós viajamos para Montrê, pegamos um voo bem cedo de Londres para Genebra, descemos em Genebra, uma van nos apanhou e nos levou até Montrê, são mais ou menos uma hora e meia de viagem de van. Então na hora que chegamos no hotel já levamos uma bronca dos suíços só por ser brasileiros, dizendo assim, olha só, o ensaio de vocês começa daqui a pouco e eu vou estar aqui esperando. Eu espero até o horário que está marcado, se não aparecer ninguém eu vou embora. Nós somos recebidos assim na Suíça, né? É, é isso. É, exatamente. Brasileiros já tem aquela péssima fama de ser desorganizado, bagunceiro, atrasado, enfim, de certa forma se justifica. Mas enfim, então fizemos esse show que é uma outra história, não vou contar aqui, mas um momento bem polêmico como ele aconteceu nessa noite de rock, tivemos condições péssimas para gravar o nosso disco ao vivo, mas o fato é que Paulo Junqueiro que estava ali presente falou, olha, estava fazendo o PA do show, o som do cassino, teve um contato que eu não me lembro de onde veio, mas ele falou, olha, o chute se ponta a pé estão interessados em fazer uma digressão aqui em Portugal, turnê no Brasil com vocês, eles estão lançando um disco, vocês não querem, vocês não se interessariam em ir a Portugal? E a gente, é claro que a gente quer ir a Portugal. Então fomos a Portugal depois de gravar o disco Montré, antes de começar a mixar, a mixagem seria em Londres, e fomos a Portugal como se fosse uma aventura, e fomos uma torragem, uma trupe, porque junto com os titãs tinham mulheres, holding, enfim, tinha muita gente. Ah, as maravilhas dos anos 80, hoje é impensável. Hoje é impensável, mas quando você, é verdade, o fato, a vantagem de ser jovem é essa que o Tim falou aí, como ele falou, no Rio de Janeiro nós tínhamos uma Kombi, coloca todo mundo dentro dessa Kombi e vamos embora, né? Vamos embora. Em Portugal era parecido, não era uma Kombi, era uma van, mas era todo mundo dentro da van, com todos os instrumentos e parentes e mulheres viajando juntos, e eu me lembro, assim, que foi tão legal, foi tão autoastral essa turnê em Portugal, foi tão bacana, assim, porque os titãs gostavam, assim, muito de vinho, sempre gostaram de vinho, e nessa época, nos anos 80, vinha um problema no Brasil, o Brasil sempre foi um país muito fechado economicamente, então quando chegou em Portugal, é como se a gente estivesse no paraíso do vinho, de fato é, Disney do vinho, então, assim, a gastronomia eu nem preciso falar, então, assim, os titãs estavam no paraíso praticamente, nessa época eu não bebia, então é engraçado, porque os outros sete passavam o dia inteiro bebendo vinho verde, todos os tipos de vinho de Portugal, e eu não bebia, então eu estava sempre sóbrio, e ele sempre de pileque, então fizemos uma digressão pelo interior de Portugal, tocamos em Famalicão, tocamos no Porto, tocamos em Lisboa, tocamos mais alguns lugares que eu não me lembro, né, Tim? Eu acho que foi uma numa praia que seria Aveiro, aos Pinhos, eu não sei, acho que sim, acho que sim, uma numa praia e pronto, e foi. Tocamos numa praça de touros também com vocês, nunca tínhamos tocado, foi excepcional, apesar da infraestrutura, do show business em Portugal ser bem diferente do que é hoje, hoje é uma infraestrutura absolutamente global e profissionalizada, mas naquela época, no Brasil também, as nossas, nós somos os anos 80, as nossas estruturas para tocar estavam longe do que seriam hoje, mas mesmo assim, tanto no Brasil quanto em Portugal, a gente superava isso com muita vontade, com muita vontade, com muita determinação, e só entregando a bola de novo, nós temos referências muito parecidas, Titãs e Chutos, referências estéticas, musicais, muito parecidas, somos uma banda pós-punk, Titãs e Chutos, então assim, a gente tem muitas semelhanças estéticas, então acho que era, foi uma turnê muito interessante, assim, a relação com Portugal começou aí. E essas semelhanças que, fala Tim, pode concluir. Não, eu ia continuar a dizer isso, dessa parte das semelhanças estéticas também, e da vontade de fazer coisas, e da forma como essa vontade depois foi abrindo caminho e fazendo escola para toda a gente que veio depois de nós, até na música tradicional, até toda a gente ganhou com a nossa vontade, porque fomos nós que montámos os palcos grandes, fomos nós que instituímos sei lá, os biretos, fomos nós que fizemos com que a televisão olhasse para a música de outra forma, que houvesse outro tipo de relação, e portanto é como o Charles dizia, foi mesmo a nossa vontade, porque havia muitas alturas em que hoje ninguém ia tocar naquele sítio, não é? Era impossível. Não, não vou, mas nós íamos, porque éramos novos e porque tínhamos grupos que nós o que queríamos mesmo era tocar e fazer barulho e ser diferentes e depois essa estética do pós-punk era engraçada, acho eu, e acho que ainda é, porque se trazia rebeldia sim, trazia muita energia também, mas também tinha aquela coisa que se podia fazer de tudo, portanto se você quisesse pôr um violoncelo a tocar podia pôr, portanto era logo a seguir aquilo que depois se chamaria New Web ou coisa que valha, nem gosto muito, mas o que trouxe foi uma abertura muito grande da parte de composição e artística e por aí fora que acho que as duas bandas usaram o que puderam, não é? e que depois deu para nós começámos a ver Malta com menos 5 anos, menos 10 anos a fazer as suas bandas e a trabalhar e de repente é aquela coisa, Portugal tinha 3 ou 4 grupos, 5 anos depois tinha 25 e pronto, e é assim a vida, não é? Sim, e no Brasil foi meio semelhante essa contagem aí, essa multiplicação gradativa. Perguntar para vocês dois, vocês experimentaram o que acredito eu, todos os músicos que, todas as pessoas que querem viver de música, né, tem vontade de experimentar os auges do sucesso, a geração anos 80, que é uma geração quase folclórica, eu que era muito criança, eu sou de 81, então eu não peguei, 80 para mim era trem da alegria, não era titãs e chutas, é, então eu imagino que tenha sido, quase que a gente romantiza, a minha geração romantiza um pouco a geração de vocês, porque tem essa, essa coisa de que tudo era possível, tudo era permitido, quando que vocês entenderam tão bem a responsabilidade que vocês tinham enquanto artistas? Porque, tanto os titãs quanto os chutos, as músicas, as letras, representam também um recorte muito específico da sociedade daquele tempo, né? Quando é que vocês perceberam que não era só diversão? Olha, posso começar? Claro. Sim, liga. Obrigado. No nosso caso, vou fazer um paralelo aqui com o Chutos, que é uma banda que tem muito a ver com as bandas de rock do Brasil, como estamos falando, temos praticamente a mesma idade, temos referências parecidas, gostamos de muitas bandas em comum, bandas do rock inglês, provavelmente, depois a gente pode fazer um bate-bola aqui, um ping-pong, das bandas que a gente ouvia nessa época, mas provavelmente escutamos muitas bandas, as mesmas bandas. No nosso caso, acho que no caso do rock português e no caso do rock brasileiro dos anos 80, tem uma semelhança também, porque a gente vem de realidades muito conservadoras. Portugal, hoje, é um dos lugares mais liberais da Europa, talvez, mais liberais em termos de políticas públicas, de aceito à diversidade de todos os tipos, enfim, das liberdades individuais e dos direitos humanos. Portugal, Uruguai, enfim, estão dando exemplos à humanidade do que outros países deveriam seguir. Mas, nos anos 80, a gente vivia alguma situação talvez um pouco semelhante também, Brasil e Portugal. Países de perfis conservadores, tanto Portugal quanto Brasil, Portugal tem sua história, também pós-ditadura, Brasil pós-ditadura também, redemocratizando ali nos anos 80, no final dos anos 80, perdão. Então, a gente, quando vem as duas gerações, rock português dos anos 80 e o rock brasileiro dos anos 80, nós somos gerações que têm muito a dizer e muito a criticar. Então, de certa forma, não foi um movimento, no caso do Brasil, não foi um movimento, assim, todo mundo agindo junto, foi praticamente um manifesto, eu diria, em vez de movimento, manifesto, porque o manifesto é uma coisa necessariamente organizada, o manifesto geracional de pessoas e músicos das principais capitais brasileiras que não concordavam com muitas coisas do Brasil e queriam fazer valer a sua opinião, a sua visão. Então, foi a geração do rock brasileiro um pouco isso, nós já havíamos dado uma descolada naquele momento um pouco da música brasileira clássica, da MPB, que vivia um momento diferente do nosso, nós éramos muito jovens, 21, 22 anos, então, a gente também, nessa idade, você tem muitas certezas e muita arrogância, você acha que sabe tudo e que, enfim, mais do que todo mundo. Então, o rock brasileiro, especialmente o de São Paulo, ele tinha uma cara basicamente muito influenciada pelo rock britânico da época, pelo punk do final dos anos 70 e pelo pós-punk do final dos anos 70, especialmente da Inglaterra e de Nova York. E é isso que se ouvia em São Paulo. Isso acabou influenciando as bandas de São Paulo, sobretudo o Titã, Zira, que você citou aqui e muitas outras. Então, junto dessa parte musical, vinha a mensagem e a mensagem vinha uma mensagem de contestação, de questionamento de valores da nossa sociedade naquele tempo. e quando, já vou passar para o time, quando encontramos Chutus em 88, quando conhecemos bem a obra dos Chutus e o responsável por isso é Paulo Junqueiro, porque ele sempre falava, tem uma banda em Portugal, ele falava para isso, a gente trabalhava com o Paulo Junqueiro já há anos atrás, estou falando de 88, mas voltando para 86, quando começamos a trabalhar com o Paulo Junqueiro, ele era o nosso técnico de estrada, nosso engenheiro de IPA. Ô Charles, deixa eu só pedir para o Vitor, procura aí uma foto do Paulo Junqueiro, porque ele está sendo tão citado aqui para o nosso programa saber quem é, hoje ele é o atual presidente da Sony Brasil, mas ele também já foi presidente da Sony Portugal, ele é um cara muito importante no mercado da música. É um cara importantíssimo e técnico, um grande técnico, nós gravamos alguns discos com o Paulo Junqueiro, depois eu cito, mas eu lembro de Paulo Junqueiro sempre falando assim, cara, vocês precisam conhecer uma banda portuguesa que tem tudo a ver com os Titãs, uma banda que acontece, uma banda que peita, uma banda política, mas também não é uma banda radical, e que sai do punk, passa pelo pós-punk, e a banda que ele sempre falava era o chute-se-ponta-pés. Até por isso, em 88, quando apareceu o convite de vocês para a gente ir a Portugal, a gente nem piscou, nem pensou, ah, é, são chutes, agora, vamos agora, vamos correndo, porque sabíamos, para o Paulo Junqueiro, dessas semelhanças que nós tínhamos, estéticas, ideológicas, de liberdade, de direitos humanos, dentre outras coisas que a gente batalha até hoje, sobretudo no Brasil, agora, infelizmente, o Brasil demorou para se conectar à música pop portuguesa dessa época, no Brasil, até então, o que era Portugal no Brasil? Basicamente, era Amália, Amália Rodrigues, Sérgio Godinho, esses eram os artistas portugueses que a gente conhecia, eu tenho vários discos de Sérgio Godinho, e basicamente era isso que a gente conhecia, mas o rock português demorou para chegar, mesmo nós, quando ficamos em 88, aí ficamos sabendo da existência de muitas bandas portuguesas, até pelo Junqueiro, Heróis do Mar, Rádio Macau, e quando eu estive em Portugal, onde eu pude comprar disco, eu comprei disco, comprei chutes, comprei Rádio Macau, Heróis do Mar, não encontrei, e outras bandas, mas eu tenho até hoje o LP com a capa branca da Rádio Macau, que é um clássico do rock português, enfim, e chutes, entendeu? Então, assim, a nossa, eu acho que a gente não se dava muito conta, Fabiane, da nossa importância política naquele momento, mas a gente sabia que a nossa geração, isso sim, tinha uma importância muito importante para a música brasileira. Olha o Paulo Junqueiro aí, o Charles, nessa época, eu não vou entrar nessa pergunta ainda não, mas só para saber, nessa época você já gostava de vinil? que você já comprava, já garipava? Olha, eu compro discos desde os meus, desde, perdão, eu compro discos de vinil, em LP, desde os meus 14 anos, né, eu deixava de comer lanche na escola para comprar discos, porque os meus pais não davam dinheiro para comprar discos, basicamente, a minha geração é assim, o disco é uma coisa, é um mimo, os pais não davam discos para os seus, pelo menos, os meus, os meus amigos, você não ganhava disco para, dinheiro para comprar disco, então a gente dava um, saltava o dinheiro, a hora do lanche, economizava do lanche, da merenda, e no final do mês juntava e dava para comprar alguns discos, então eu compro discos desde essa época, e aí as minhas viagens, a foto está mostrando, as minhas viagens, eu amo viajar, coisa que eu mais gosto de fazer na vida, acho que gosto até mais de viajar do que de tocar bateria, eu me lembro que as minhas viagens, elas eram muito boas, muito excitantes, porque cada cidade que eu chegava, isso desde sempre, eu ia procurar uma loja de disco, eu sempre fui assim, então eu chego numa cidade, onde tem as lojas de disco, eu quero visitar, então é o que eu faço desde sempre. Quando todo mundo se desfez dos vinis, você não se desfez de nada. Não. Que bom, né? Que bom, porque eles acabaram se arrependendo depois, troca os seus vinis por CDs, né? É, isso também, isso também eu tive, eu sempre comprei vinis também, não sou colecionador como o Charles, mas sempre comprei vinis, e tem aqui uma história pequenita, que é, portanto, eu por volta de 990, principalmente depois de vir da gravação no Rio de Janeiro, montei uma editora aqui em Lisboa, tinha quatro artistas, pronto, dois punks, um moderno, e um, como é que se diz, e um humorístico, digamos assim, que era o Enapá 2000, e Censurados, Enapá 2000, Lex da Cave, e um projeto paralelo, e fiz esses LPs, e fiz mais uns quantos, e adorava fazer LPs, a sério, gostava de fazer o vinil, gostava de fazer a capa, gostava de discutir aquelas coisas, e quando ia vender aquilo à distribuidora, tinha orgulho no produto, sabes? Era uma coisa que me orgulhava bastante, o que estava a fazer. Entretanto, estava a aparecer o CD, e esse projeto paralelo de música instrumental, experimental, que havia cá alguns grupos, e pessoas a fazer, como era uma coisa muito moderna, digamos assim, muito experimental, resolvi experimentar no CD. Então, um dos primeiros CDs que saiu por aqui, e por mim, foi esse CD de música experimental, e a partir daí, começa a haver a não possível praticamente a não possibilidade de fazer vinil. De tal forma que eles acabaram por destruir as fábricas de vinil que havia aqui, que eram duas, por aí fora. E então, o que aconteceu foi que passado talvez seis anos, eu desisti de fazer CDs. Não tinha interesse nenhum, não conseguia ter gosto no produto. Ouvia a música e tal, mas depois a imagem não prestava para nada. A comunicação estava reduzida, não se conseguia comunicar praticamente nada. As caixas partiam-se, os discos perdiam-se, deixou de haver identificação do ouvinte, digamos, do amante do grupo com o produto do grupo, não é? E essa quebra de ligação foi muito, foi dolorosa para mim, porque eu acabei depois por passar a editora e desligar aquilo tudo, que era o tattoo, exatamente por não gostar nada do que estava a vender. Portanto, aquilo era um produto estranho, nunca, pronto, não consegui. Achei-me muito engraçado que passado 20 anos, uma coisa assim, começam outra vez a fazer cortes de CDs e tal. E, só para dar um exemplo, eu tenho aqui há talvez 4 anos, fiz um grupo, portanto, toquei, não sei se consigo explicar isto, portanto, o meu mais velho, o meu filho mais velho é baterista como tu, Charles, o meu mais novo é tecladista, e então, mas nós nunca tocavamos juntos aqui em casa, portanto, era, não era nada hábito, nunca fizemos festas de ano, nada, nada, E houve uma vez, aqui há 4 anos, ou assim uma coisa, que eu pedi, eu ia fazer anos e pedi-lhes, olha, o pai, o que o pai gostava de ter era um temazinho instrumental para a gente fazer uma desbunda no dia dos anos do pai. E então fizemos essa desbunda, fomos para um estúdio, gravámos a coisa, como é que é, free, quase, não é? Havia pequenos temas e eu depois masterizei aquilo e mandei para para a Áustria e pedi para cortarem 4 LPs. 4. E daí um a cada um, fiquei com 2 e um a cada filho para tu veres como é que essa coisa é diferente, não é? O vinil tem qualquer coisa. Desculpa te interromper, o que é desbunda que você fez? Já explica, desbunda é é jam, é uma jam, é uma jam, é fazer uma jam. E depois repetimos o processo em Nova Iorque, noutros anos aqui do do Tim, levei os filhos para Nova Iorque e havia um concerto dos chutes lá, levei a família toda e no meu dia dos anos passei o dia dos anos no estúdio a fazer a mesma coisa com outros temas e portanto, e gravei outro LP desses, não é? Portanto, era só para dizer que os LPs tinham realmente o vinil e continuo a comprar vinil e continuo a mandar CDs. E esse vinil hoje é uma relíquia, deve valer muitos euros esse vinil afetivo que você fez com os filhos. O Tim, me conta, quando é que você entendeu que não era só sexo, drogas e rock'n'roll que também tinha um posicionamento? Foi muito... O Charles já tocou bastante no ponto que é na sociedade conservadora de onde nós vínhamos. Portanto, como o Charles dizia, nós recebíamos um LP no Natal e outro nos anos com sorte. Ou um cheque de disco que era uma coisa que depois ia trocar à loja por coisa, não é? Pronto. E nessa sociedade conservadora que se vivia nós tivemos a sorte de começar a poder ter liberdades. Essas liberdades foram liberdades fundamentais como se quiseres de poder beber, de poder sair à noite, de poder fumar, de poder sei lá, ser rapaz, ser extrovertido e de ter uma banda. Muitas vezes até o ter uma banda nem precisava de tocar. Era mais um sentimento de unidade e de vontade de fazer do que propriamente do que ter um som ou procurar uma ideia. Não. Era uma maneira de nós justificarmos estarmos juntos, irmos àqueles sítios, passarmos aquela tarde ou outra na sala de ensaios que era alugada normalmente. o material não era nosso e portanto no princípio havia toda essa vontade de fazer coisas diferentes e de gozar a vida. Depois, quando se fala do conteúdo dessas canções e tal, eu acho que aqui em Portugal pelo menos havia um certo nonsense nas letras talvez que no GNR uma coisa assim como é que se diz um nonsense contra o sentido limpinho que havia aqui havia umas letras mais como é que é mais rebeldes mais fortes mas havia sempre essa sensação de tentar ser por um lado de tentar ser uma coisa diferente também é preciso não esquecer que na altura o Portugal depois do 25 de Abril por esses 85 86 foi quando nós começámos a pagar as faturas percebes de tudo e portanto o desemprego era jovem era galopante portanto aquela situação de não se ter um futuro assegurado era presente em todos os momentos portanto para vocês perceberem nós partilhávamos tudo partilhávamos as bebidas partilhávamos os cigarros partilhávamos as viagens partilhávamos tudo porque havia sempre alguém que numa certa altura não podia fazer qualquer coisa porque não tinha dinheiro e portanto esse sentido dentro de ajuda levou a que depois nas letras onde se foi cantar as coisas se tentasse evitar portanto a futilidade ou seja o cantar só porque sim ou porque era bonito ou porque podia-se rimar com isto e com aquilo e então começaram a aparecer temas um bocado mais fortes começou-se a falar de desemprego começou-se a falar de obrigação não estou-se a falar de imigração não estou-se a falar também de depressão e até de morte até um ponto onde depois quando eu percebi que no meu caso eu é que escrevi as letras praticamente todas dos chutes quando eu percebi que havia pessoas que estavam a seguir-me como ideólogo então eu fiz uma reflexãozita e cortei alguns temas isto já nos noventas e tais cortei alguns temas porque realmente achei que já não fazia-me sentido eu estar a tentar falar de coisas que tinha sentido quando tinha 20 anos já tinha 30 e portanto comecei a procurar outro tipo de não perdendo a linguagem mas outros tipos de assuntos pronto e os assuntos acabam por ser sempre assuntos relacionados com a nossa vida com a nossa maneira de encarar os problemas e como é que se pode resolver e por outro lado também tentando dar um bocado de alegria às pessoas já que realmente Portugal já estava numa situação de usufruir pronto não sei se fez-me um bocado de confusão realmente quando soube que havia pessoas que tinham seguido as letras a letra e a coisa não tinha corrido muito bem portanto não foi muito bom essa parte lá pelos idos de 85 coisa assim houve umas 85 depois em 90 houve outra vez situações de fãs que tiveram muitos problemas e que se justificavam com com as letras dos chutes portanto foi preciso ter uma segunda leitura e se calhar um bocadinho de censura pessoal para que não causasse para que não causasse dano às pessoas não é? porque nós podemos escrever uma coisa que para nós é simples mas a pessoa depois pode começar a imaginar coisas e aquilo depois pode não correr bem isto também reflete a importância de não só a importância que nós temos para esses fãs e portanto essa importância para os fãs as pessoas pensam que os fãs são muitas vezes são aquilo que nos paga as camisolas e que paga a vida e tudo a nossa relação com eles tem que ser muito cuidada porque eles também estão à espera que nós os ajudemos na sua vida na sua orientação de vida como é que fazem escolhas o que é que gostam e portanto também achei engraçado toda aquela loucura dos 80 que abriu tudo que era a porta tudo que era a janela de repente fosse dar a um terreno onde as coisas podiam ser cultivadas podia-se pensar duas vezes podia-se escolher o tema podia-se ter mais trabalho em vez de se procurar logo o sucesso imediato que estava ali e fazer coisas diferentes mesmo correndo o risco de não vender o mesmo que estava a vender antes que também nos aconteceu Sim Oxa ouvindo ouvindo o Tim contar essa trajetória essa trajetória dele a história dele você a gente está falando muito aqui dos Titãs mas antes dos Titãs rolou Ira e RPM RPM eu não sabia Ira eu sabia mas RPM eu soube há pouquíssimo tempo lendo alguma coisa a seu respeito e uma coisa muito interessante também é que você se tornou um grande apresentador de televisão e tem um programa muito autoral e um programa que não tem similar na TV brasileira e um programa que gera muito muito debate assim quantas vezes eu e mesa de bar conversei com meus amigos vocês viram o som do vinil você viu o que fulano falou desse disco isso é muito legal principalmente para quem gosta de música você comentou aqui no papo que aos 20 e poucos anos a gente tem muita certeza e eu concordo com você e aí eu queria perguntar para vocês dois pegando esse gancho e sobretudo nessa introdução quais são as certezas que vocês tinham aos 20 e poucos anos que hoje vocês não tem mais o que vocês com essa experiência e com essa trajetória de vida de vocês o que essa experiência trouxe de dúvidas para vocês ou de outras certezas bem eu disse com 20 e poucos anos a gente tem tantas certezas e muita arrogância e muita atitude e é próprio inclusive da ideia do ideário do rock and roll esse tipo de comportamento com a idade você se torna muito mais flexível muito mais reflexivo você cogita mudar de lugar várias vezes até as situações te obrigam a isso a você rever suas opiniões e suas posições mas me lembro que nessa idade quando a gente tinha os 20 e poucos anos a gente tinha muita coragem para dizer coisas desagradáveis inclusive para a nossa gravadora ou para outras bandas e outros colegas de profissão e eles também diziam para a gente e que hoje eu absolutamente não falha isso eu quero dizer que está errado eu quero dizer que são fases da vida então assim por exemplo um exemplo que me ocorre aqui depois de gravar o televisão em 1985 a gente trabalhou com Lulo Santos e o próximo disco era o último de contrato nosso da Warner e a gravadora nos sugeriu o Liminha que é uma figura muito importante na música brasileira um dos produtores mais importantes e mais vencedores na música brasileira mas nos anos 80 Liminha morava no Rio de Janeiro e havia isso é inegável não era uma rixa mas uma rivalidade melhor melhor do que rixa é rivalidade barrismo acentuado né Charles uma bobagem uma bobagem que acho que hoje não existe mais mas nos anos 80 existia uma coisa que não era falada era quase um acordo tácito Fabiane entre Rio e São Paulo uma besteira absurda e às vezes entre São Paulo e Brasília aquelas coisas de barrismo se definiu muito bem né então o Liminha que era de São Paulo e era um ex-mutante das bandas mais importantes da música brasileira de todos os tempos quando a gravadora sugeriu para os titãs trabalhar com o Liminha marcou-se um jantar e foram alguns emissários dos titãs titãs eram oito então era sempre muita gente muita falação uma confusão então a gente sempre nessas horas elegia voltava e elegia bom então quem vai fazer isso quem vai fazer aquilo então voltamos foram três pessoas encontrar o Liminha e eu era uma delas e me lembro que nesse encontro com o Liminha que já era um grande produtor um dos maiores músicos com os quais eu trabalhei enfim o Tim deve saber disso um baixista um guitarrista extraordinário Liminha extraordinário extraordinário o Liminha como baixista ele está no lugar dos grandes baixistas da música pop do mundo não é só do Brasil estou falando sério pensa num grande baixista o Liminha está ali lado a lado mas enfim mas me lembro nessa época ele era diretor artístico da Warner e a nossa arrogância chegava nesse ponto do tipo assim quando sentamos para jantar com o Liminha e o Liminha todo interessado e animado em trabalhar com a gente nós éramos aquela banda de São Paulo promissora havia estourado Sonny Ferraíra no primeiro disco havia estourado mais duas músicas no primeiro disco que era um go back toda a cor no terceiro disco também colocamos nossas músicas no rádio mas a gente não vendia disco não era uma banda que vendia muito e se você não vende você está fora muito bem então quando sentamos com o Liminha eu me lembro a gente batendo papo ele demonstrando interesse e a gente inverteu a relação a gente começou a sabatinar o Liminha fazer uma sabatina tipo o que você ouve quais são os seus heróis da música até teve um momento que tudo bem estava no plano da curiosidade a gente se conhecendo faz parte posso perguntar para aqui Tim qual o grande herói do rock para você qual a maior banda que você já viu tocar isso faz parte isso até enfim cabível não é um questionário é mas teve uma hora teve um momento quase exatamente um inquérito o Liminha se deu conta uma hora e uma hora ele me olhou e falou vem cá peraí vocês estão fazendo tanta pergunta para mim e a gente só está alguém inclusive falando a gente só está querendo saber como é que é você querendo conhecer as suas ideias como é que é você para a gente decidir se a gente vai trabalhar com você ou não alguma coisa desse tipo só que o Liminha ele era o diretor artístico da Warner então voltando aqui para a conversa como a gente era ousado naquele momento mas a idade foi vindo e foi a nossa carreira ao longo da nossa carreira a gente foi aprendendo algumas coisas a própria vida nos ensinou como por exemplo a partida do Marcelo Fromer foi uma coisa muito forte na vida dos titãs isso aconteceu em 2001 algo que nunca vou esquecer como isso aconteceu então a gente foi enfim amadurecendo amadurecendo e cada um vai amadurecendo no seu tempo Fabiane então os titãs que eram oito o Arnaldo foi o primeiro a sair aliás os titãs eram nove primeiro a sair foi ser o Pessoa depois foi o André Jung depois foi o Arnaldo Antunes depois Nando Reis depois eu e depois Paulo Micros hoje lá estão três Branco, Brito e Tony já que é um papo de música eu vou pedir uma palinha de cada um de vocês mas eu vou explicar roda o VT Vitor palinha palinha o que é palinha palinha deixa eu te explicar o que é palinha palinha é um pedacinho um trechinho de uma música que eu vou te pedir você pode declamar se você quiser de uma música brasileira que você tem uma memória afetiva muito gostosa ui ah então está bem e acha que isso é é coisa deixa eu cá ver então olha por incrível em memória mesmo de música brasileira é a Rita Lee essa é que pode ser o lança perfume ou coisa assim mas pronto é o que é esse é o que é mas não tem não tem muito jeito mas pronto muito bom o lança perfume de Rita Lee você se lembra você se lembra quando você ouviu essa música pela primeira vez eu acho que foi logo nós aqui temos a música brasileira sempre teve uma grande presença e portanto eu devo ter ouvido essa música pouco depois dela sair e por contraponto à MPB natural que estava a ouvir do Chico Buarque e por aí fora e achei logo aquilo muito como é que é muito fresco não é e eu acho a Rita completamente fora não é uma coisa ia escrever de uma forma como escrevem que parece que é tudo brincadeirinha mas não é é engraçado e depois com a companhia do do é Valtex chama não sei do Roberto de Carvalho Roberto Roberto do Roberto também que é um esse sim tenho uma grande admiração também pela maneira dele tocar guitarra e pelas coisas que faz e portanto posso dizer essa sei lá o Lança Perfume o como é que é a outra que é agora está-me a falhar o Banho de Espuma toda essa toda essa série achava muito engraçado o amor e sexo sexo é paixão amor e sexo é mais recente é de uma Rita mais madura é ela agora está madurona mas pronto o Charles eu queria te pedir uma música uma palinha de uma música portuguesa que você tem uma memória afetiva muito gostosa sim sim vamos lá uma história interessante antes da gente fazer a palinha que provavelmente vou errar mas faz parte aqui do formato faz em 1999 os titãs iam fazer um disco de versões não de covers mas de versões e houve uma sugestão da gravadora da Warner portuguesa nós éramos Warner nessa época veio uma sugestão da Warner em Portugal para que gravássemos uma música do Chutos no disco dos titãs as 10 mais e e aí o nosso disco acústico estava indo super bem havia sido lançado em Portugal nós estávamos com uma perspectiva um desejo um sonho de ter uma carreira em Portugal coisa que não acabou acontecendo por uma série de razões porém a gente foi em frente com essa com essa ideia da gravadora de gravar algo do Chutos e a sugestão deles é que a gente gravasse um dos seus maiores sucessos que é Circo de Feras que dá nome ao disco do Chutos de 87 e fomos nós gravarmos e a gente ouviu a gravação do Chutos e fizemos uma versão absolutamente diferente da versão do Chutos acho que a versão do Chutos é icônica para o rock português e para aquele momento cultural de Portugal de 87 12 anos depois a gente pega essa faixa que tem muito a ver com aquele contexto da música pop portuguesa da sociedade portuguesa e gravamos a nossa versão bem diferente mais rápida mais para frente com uma pegada completamente diferente e gravamos e estava gravado a gente também não abria muito espaço para interferências externas gravamos e mandamos para a Warner do Brasil a Warner do Brasil mandou para a Warner portuguesa 20 e poucos anos da Charles opinião para quê não é isso aí toma aí a música é mas já estávamos em 99 já não éramos tão jovens assim mas os titãs sempre foram assim e o que aconteceu foi o seguinte é que a versão não foi bem recebida pela gravadora as pessoas não gostaram acharam assim mas vem cá vocês mudaram muito a canção não disseram que nós tínhamos destruído porque acho que nós não destruímos a canção cinco de feras mas assim vocês mudaram muito é uma outra música que a gente disse mas é claro a versão do Chutos já existe a versão do Chutos que é importante do rock português já existe não faria sentido para nós pegar exatamente o mesmo arranjo do Chutos e tentar simplesmente fazer um cover daquilo não era um cover era um disco de versões a gente fez isso com quase todas as músicas desse disco eu sei que não deu certo a gravadora odiou a música nunca tocou em Portugal mas a gente tocava em show tocavamos em show na turnê dos Titãs desse disco as 10 mais e o Nando Reis que encampou essa música que eu vou eu vou tentar eu não vou dar uma palinha aqui eu vou ler a letra tá ótimo e o Tim vai me ajudar porque o Chutos tinha uma interpretação muito diferente era um rock meio era um rock pós-punk da segunda metade dos anos 80 extremamente denso e a gente deixou a música um pouco mais alegre acho que o problema da gravadora foi meio com isso a música ficou um pouco pra cima alegre e essa letra é uma letra muito dramática muito sentimental que ela diz o seguinte vamos lá eu vou tentar cantar do jeito como a gente cantava e não como o Tim canta até hoje vamos lá vamos lá então era mais ou menos assim tentar pegar o andamento fazer uma coisa que eu nunca fiz não sei se eu pego o tom do Nando mas era assim tô batendo o pé aqui pra pegar o beat a vida vai torta jamais se endireita aqui vou dançar o azar persegue esconde-se a espreita aí volta de novo eu partia nunca dei um passo me perdi de novo tá bom correto eu nunca fiz nada que batesse certo agora meu refrão enquanto esperava no fundo da rua pensava em ti e que só te aratua te quero tanto te quero tanto eu vou cortar eu vou cortar esse trechinho pra finalizar hein Charles nunca te vi cantando hein é mas se é assim que se faz se é assim que se faz a palhinha eu depois nessas histórias assim não sabia muito bem como é que era mas pronto estava a pensar que era uma referência depois recebi passado uns aqui uns tempos aqui em casa recebi o o melhor como é que é a melhor banda de todos os tempos da última semana sim então não sei se tocavas nesse não ainda Charles sim 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 estávamos lá né então tinha o o mundo é bom Sebastião né sim que eu adorava porque o meu mais o meu filho mais velho também era Sebastião e devia estar devia estar mais ou menos pela mesma altura e uma que eu depois gravei que é o Epitáfio gravaste o Epitáfio gravei o Epitáfio sim no meu no disco solo no disco solo sim e então a ver se eu sei de qual ainda é isso então seria devia ter amado mais chorado mais ter visto o sol nascer devia ter não sei quantos menos trabalhado menos essa música na verdade é a música da pandemia música da pandemia porque depois dessa experiência extraordinária que a humanidade está passando Epitáfio né Epitáfio sabe que sabe que é engraçado Tim interessante porque essa música quando a gente foi gravar e eu estava falando aqui do Marcelo da morte do Marcelo esse disco foi gravado logo depois que Marcelo partiu o coitado né Marcelo partiu foi atropelado por um motoqueiro que fugiu que não prestou socorro e nunca foi achado e o Marcelo veio a falecer três dias depois e a gente ali impactado com a partida do Marcelo da forma como foi nós decidimos seguir em frente e gravar o disco que a gente havia ensaiado a gente ensaiou na minha casa em São Paulo até a hora de ir para o Rio de Janeiro o disco seria gravado no Rio de Janeiro com o produtor Jack Endino grande produtor nosso lá de Seattle na hora que a gente fechou os ensaios Jack Endino combinou com os titãs tentando reconstituir ele falou para nós olha só eu e Charles vamos antes para o Rio de Janeiro para armar bateria armar equipamento eu sempre fiz isso enquanto fui dos titãs sempre ia antes para deixar tudo pronto para quando os outros chegarem estar tudo pronto era só tocar fui antes para o Rio de Janeiro com o Jack Endino e Jack falou para os outros que sobraram inclusive para Marcelo olha só hein quero segunda-feira à noite você lá hein Marcelo Charles está indo no sábado segunda-feira você lá e o Marcelo não foi na segunda-feira porque era dia dos namorados ele queria assim sei lá ter uma noite com o namorado uma coisa assim e infelizmente aconteceu esse acidente dias depois ele faleceu nós decidimos ir em frente e na sequência faleceu o pai do Jack Endino então o Jack Endino voltou para Seattle para resolver os problemas da família olha só como esse disco foi complicado ele voltou para o Brasil e nós terminamos o disco o pai dele faleceu durante as gravações e aí me lembro que durante a escolha de repertório a gente quase não gravou Epitáfio foi assim naquela escolha de música coisa de banda Tim sabe muito bem você tem 15 músicas vai escolher 10 você não sabe o que vai ficar bom o que não vai ficar o que pode ser sucesso o que não pode você escolhe aquelas que você gosta mais então Epitáfio não era uma unanimidade nos Titãs eu me lembro assim que a gente essa música talvez não deveria entrar no disco ela não é boa o suficiente e decidimos gravar Epitáfio gravamos mas a gente não esperava que Epitáfio fosse o sucesso que veio a ser e essa é a graça do negócio você nunca sabe não há garantia de nada nunca sabe o que vai dar certo o que vai funcionar o que não vai não há garantias disso absolutamente então no caso de Epitáfio foi exatamente isso a gente gravou deixa eu te perguntar essa música estava no disco e ela não era o single da gravadora por exemplo ela foi descoberta digamos assim no disco mesmo no disco exatamente durante a pré-produção não durante a pré-produção não me lembro se outras músicas eram candidatas mas foi um disco que a gente gravou 16 músicas que foi material pra caramba quase um álbum duplo e Epitáfio estava ali no meio das outras gravadoras das outras músicas perdão das outras faixas das nossas escolhas tudo era sempre muito votado mas quase não gravamos Epitáfio quase foi por um triste e depois quando o disco ficou pronto não havia nenhuma certeza que aquela balada fosse que ela fosse cair tão bem no repertório cair no gosto de muita gente ela é uma das músicas dos Titãs que foi mais regravada ao longo da nossa carreira então assim por um capricho do destino em algum momento o Brito claro com toda a sabedoria defendia essa música a música é dele sabia do potencial dela mas é coisa de banda uns vão pra lá outros vão pra cá não acho que não essa música é do Brito gosto muito desse disco da melhor banda gosto muito do disco e estava aqui estava a preparar o meu se não me engano terceiro a solo e comecei a gravar e depois tive aqui uma sessão em casa com o Jorge Palma porque ele vinha aqui tocar e me ensinar a tocar uma música dele e ele ouviu um bocadinho do trecho e ficou do epitaf e ficou logo dizendo não isto está isto tem que pôr isto no disco e pronto são aquelas coisas realmente as canções são muitas vezes desconhecidas até a altura em que se tornam tão importantes que nunca mais são esquecidas bom com essa deixa eu me despeço de vocês dois quero agradecer muito ao tempo de vocês entre caídas e reerguidas essa entrevista foi como foi como a vida né hora a gente está em cima hora a gente tem muito sucesso hora a gente cai hora a gente não está nos melhores momentos e foi uma alegria compartilhar com vocês uma alegria e uma honra eu sou muito fã do Charles muito fã do Tim muito obrigada por esse papo por essa troca e eu espero que o nosso próximo encontro seja presencial sem essas sem esses caprichos da tecnologia que a gente se encontre presencialmente e vou fazer aqui um um jogar para o universo que seja em Portugal né acho que o Charles não vai ficar chateado comigo se eu jogar para que seja em Portugal não de fato nenhum eu agradeço o convite eu agradeço o convite e fico aqui de estar conversando com o Tim não conversava com o Tim há muitos anos né ele tocou com os titãs no Rock Hill já não estava mais lá mas enfim fica aqui um desejo meu de aproximação da classe artística brasileira da classe artística Portugal eu pesquisei aqui na internet esses dias desde quando cheguei a Portugal e a cena roqueira portuguesa está repleta de bandas incríveis sendo independente portuguesa está numa fase muito muito positiva muito produtiva então assim não só do rock mas da música de uma forma geral então fica aqui o meu apelo o meu desejo para que a classe artística brasileira se aproxime da classe artística portuguesa que a gente troque experiências que um toque no país do outro que a gente se junte e produza projetos juntos que a gente se integre mais faz as suas as mesmas palavras sim agradeço também o convite foi já não estou a ouvir a voz há muito tempo chaves e tens uma voz muito bonita calorosa realmente deves deves ter aproveitar isso e pronto eram as mesmas coisas portanto realmente que possamos trabalhar juntos de alguma forma se não formos nós os que vêm atrás de nós os que estão aí também cheios de força porque realmente como diria a pessoa o nosso país é a nossa língua a nossa pátria é a nossa língua e a nossa tem muito muito em comum como sabemos de qualquer forma olha muito obrigado por este bocadinho peço desculpa pelo celular não ser o melhor do mundo mas posso dizer que a companhia foi muito boa eu agradeço todo mundo que ficou conectado aqui no papo de música assistindo a essa entrevista essa e várias outras entrevistas fazem parte do projeto Ponte Aérea Portugal Brasil não se esqueça que toda semana a gente está aqui com uma dupla luso-brasileira para conversar sobre essas conexões musicais e artística entre os dois países até semana que vem tchau tchau Música 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 Música